Eu digo que seu filho falou assim porque é assim que ele é acostumado a ser tratado lá, mano. O cara para o carro e aí, vamos? Aí ele cai pra dentro do carro e já era, é assim que é o robotismo lá na beira da estrada, falou um abraço aí, cara.